Fala galerinha mais ou menos, tudo beleza? Era com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal? Não tem esse canal, o vídeo de hoje é aquela velha história Não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta E a minha opinião de bosta do dia de hoje é o seguinte Eu esqueci o que eu ia falar, ah sim, lembrei O vídeo de hoje é voltado mais para a galera nerd, voltado mais para quem curte o pré-requisito principal Quem curte cavaleiros do zodíaco Mas é o seguinte, estava pensando que eu realmente sou uma criança presa no corpo de um adulto E admitir isso para mim é muito libertador, sabe? Eu percebi que eu sou retardado, idiota e tal E realmente uma criança presa no corpo de um adulto Por quê? Eu estou com quase 40 anos E até hoje, ou seja, 40 anos praticamente Gosto basicamente das mesmas coisas que eu gostava desde quando eu era criança Uma coisa ou outra mudou Uma coisa ou outra mudou, por exemplo, quando eu era criança eu era viciado Em lescau, em toddy, em variantes de chocolatagem Para mim, hoje em dia agora é só cacau em pó Além de ser muito mais, muito mais saudável Milhões de vezes mais saudável O organismo é milhões de vezes mais saboroso também Então assim, então eu vejo outro que mudou Por exemplo, desenhos animados Séries, filmes, música Uma porrada de coisa eu gosto igual ao que eu gostava quando eu era criança E um desses desenhos é justamente Cavaleiros do Zandigo E hoje em dia eu ficava muito falando assim Ah, mas é a mim mesmo, não sei o que Foda-se, desenho animado O que é desenho? Desenho é uma coisa que é desenhada Ou seja, não é uma coisa de carne no osso É uma coisa que é desenhada A maioria do que você desenha Você tem um desenho E quando esse desenho tem movimento Ele é um desenho animado Ele tem animação A animação é sinônimo de movimento nesse caso Então esse desenho é animado É desenho animado Foda-se, se é anime, se é isso, se é o caralho, é claro É desenho, tudo é desenho animado Mas enfim, qual que é o lance dos Cavaleiros do Canto Fala Pô, eu assisti aquele Pro Luba do Céu Alguns anos atrás como foi lançado Só que na época eu não me questionava nem Eu não me importei muito com isso Estava empolgado para jogar um filme novo e tal Mas agora, reassistindo agora nessa parede inteira Estou pensando na parada Pô, que merda é essa daquele filme Pro Luba do Céu que eles fizeram? Não sei se você concorda comigo ou não Mas é o pior filme dos Cavaleiros do Zodíaco É a pior saga dos Cavaleiros do Zodíaco Por que eu estou dizendo isso? Porque ela se passa depois da Saga do Inferno Depois da Saga de Hades E justamente nessa Saga de Hades, na Saga do Inferno Os Cavaleiros de Brose despertaram o oitavo sentido O Araia Shik Despertaram a armadura divina Que é o poder que até então era desconhecido praticamente por eles Que era tão longe do que eles poderiam alcançar Era tão inatingível para eles Que eles nem tinham ouvido falar sobre isso Da armadura divina E de oitavo sentido Que era Araia Shik e tal Então eles se tornaram muito, muito, muito poderosos Nessa batalha de Hades Tanto que eles venceram o Hades Tudo bem por uma imensa ajuda da Atena e tal Mas é que o Hades é um deus Atena é um deus Então, nesse pau a pau Mas enfim Acabou a Saga de Hades Começa o filme Pro Luba do Céu Pro Luba do Céu Você ia estar sentado em uma cadeira de roda Igual o Steve Hawking Até pior o Steve Hawking na verdade O Steve Hawking pelo menos Conseguia se comunicar Agora o Seiya está igual um zumbi Paradão na cadeira lá Sem movimento nenhum Perdido Igual o Luba do PT e tal Mas enfim Outros casos Não é o melhor caso O que eu vou falar é desmerda Não, não Não vou falar de política Não vou falar de política Mas enfim Pro Luba do Céu O que que rola O Seiya está lá no começo Primeira cena do filme Do desenho Ele está lá no começo Nessa casa de roda parada e tal E vem três Cavaleiros Celestiais Para matar ele Porque ele Ele é um ser humano Que desafiou os deuses Depois que ele venceu Aides Depois que ele venceu Posseidon Depois que ele venceu Abel Iris E etc e tal Que eram vários outros deuses Que eles foram derrotados Só que tipo Do nada Do passe De mágica Ele já começa a andar A tal Vai levantando Começa a reagir Digamos assim E de repente Ele já está vestindo a armadura Só que ele está tão fraco Mas tão fraco Porque ele chega no santuário E a Chila Dá uma porrada nele O Jabiel Lá de De unicórnio Dá uma porrada nele Ou seja Cavaleiros Bem Ridicularmente fraco Perto deles Que foram lá Para essa saga de átima Do ciclo Principais de bronze E todos os ciclo Principais de bronze Conseguiram Tudo isso Era no oitavo sentido A armadura divina E etc e tal Só que logo Da frente eles Estão fracos Pra caralho Levando uma surga Gigante dos cavaleiros Bostas Pra caralho Então tipo Que merda é essa Que fizeram Em prólogo do céu Se você É fã dos cavaleiros Igual falei no começo do vídeo Esse vídeo é mais voltado Para os fãs dos cavaleiros Você é fãs dos cavaleiros Comenta aí Se é que tem mais alguém Além de Eu assistindo Quer dizer Eu não estou assistindo Porque eu estou gravando Mas se é que tem alguém Assistindo Acompanhando Todos os meus vídeos Aí e tal Você viu esse vídeo É fã dos cavaleiros Assistiu o prólogo Do céu Concorda comigo Descorda Comenta aí Comenta qual que é A tua visão Sobre o todo Enfim Se quiser Se quiser xingar Tá lembra Ah puta que pariu Pai pra todos Fui